Que é um baita progresso na linguagem aí, cujo Java ainda tá tentando implementar isso aí, não sabe se vai implementar em 2013 ainda, mas é um recurso muito bacana. E no Doutinet 4, C Sharp 4, a gente tem recurso de linguagem dinâmica, onde a gente, por exemplo, pode executar um código IronRub ou IronPython dentro de um código C Sharp e ter conversa entre eles. E qual foi a motivação da Microsoft ter implementado esse novo recurso no Doutinet, no C Sharp 5? As aplicações, elas estão cada vez mais conectadas e quanto mais a gente utiliza na internet, mais latência, isso vai gerar mais latência. Então, só repetindo aqui pra quem não ouviu, as aplicações cada vez mais conectadas, smartphones utilizando grandes consumos de data. Como a gente viu nas primeiras palestras aí, a gente viu que um dos grandes consumos do Facebook já é na parte mobile. E a gente também tem grande problema com a parte da interface com o usuário. O cara fez lá, clicou em alguma coisa, pediu pra fazer uma busca e a tela travou, ele não consegue mais mexer com aquilo. E grandes problemas com escalabilidade, ou seja, a gente tinha um processamento demorado lá e ele ficava lá ocupando todo o processamento da máquina enquanto eu poderia estar fazendo alguma coisa. Mas nesse caso, eu teria que esperar. Então, a gente tem a programação assíncrona com isso aí, que já vem se tornando cada vez mais obrigatória. Inclusive, já existem linguagens e frameworks que são puramente assíncronos. Como a gente vê aqui, JavaScript e Silverlight. Você não consegue fazer uma aplicação pra Windows Phone ou uma aplicação Silverlight que não rode com requisições assíncronas. JavaScript da mesma forma, eu tenho que ter programado de forma assíncrona, meus callbacks, etc. Então, foi isso que a gente fez. C Sharp 5, a gente tem essa evolução da linguagem, trazendo essa nova maneira de escrever uma aplicação assíncrona. Lembrando que a gente já tinha condição de escrever a aplicação assíncrona, só que ela foi melhorada pra tornar mais fácil esse tipo de programação. Então, o que a gente fazia antigamente, quando a gente tinha um processamento simples? A gente tinha esse evento aí, esse método, o download string do webclient, por exemplo. E enquanto ele estivesse baixando esse string, ele ia parar o seu sistema lá e você teria que esperar todo o download ser completo. Por exemplo, se você tá baixando um arquivo de 1 mega, ele vai demorar o tempo necessário e se sua internet for lenta, o usuário vai ficar esperando até que aquele arquivo seja completado. Então, o que o assíncrono faz? Eu mando baixar aquele arquivo e já retorno imediatamente pra que a minha interface com o usuário não fique travada. Ou o processo seguinte, se eu também não precise interromper eles. Então, o que acontece? Isso é como a gente já faz hoje. Eu também tenho esse método download string vc, onde eu vou passar o mesmo parâmetro ali, minha URL no caso. E como eu seguro o parâmetro, eu já passo o callback. Esse callback vai ser o quê? Vai ser um procedimento que vai acontecer depois que o meu download string retornar o valor. E ele vai pegar, vai chamar esse método passando que ele de fato baixou. Então, quais são os benefícios que a gente viu aí? A gente tem uma experiência com o usuário responsivo. A gente não precisa ter uma aplicação lagada por causa que você tá fazendo um processamento demorado. Por exemplo, eu tô fazendo aqui na minha aplicação com o Netflix. Eu vou fazer uma busca por anos. Eu quero um filme de 1950 e clico lá no botão search. A tela travou, não posso mais cancelar. E aí o usuário fica esperando, não pode fechar, não pode manipular a resolução da tela, etc. E a gente não precisa mais também trabalhar com threads especificamente. É um trabalho muito complicado e gera muito problemas com relação a mexer com componentes de visão. Em outras threads que não são da visão. Então, aqui vai um exemplozinho de código. Eu tenho esse meu métodozinho baixar. Vai fazer qualquer coisa. Depois ele vai retornar esse data que ele baixou. Depois ele vai fazer um processamento em cima desse data. Então, o que acontece? Eu tenho meu processamento de baixar ali, que é aquela parte azul. Ele vai iniciar o download de uma foto, por exemplo. E aquela parte vermelha ali vai ser todo aquele tempo que ele vai demorar pra baixar aquela imagem. Só depois que esse tempo vermelho parar, eu vou poder processar a minha imagem. E aqui eu tenho meu processamento assíncrono, onde, da mesma forma, eu passo o que é que eu vou baixar. E no final das contas eu vou passar um callback ali, onde ele vai processar a data. Ou seja, eu estou passando um lambda ali, que vocês podem ver. E eu recebo ali como parâmetro a minha string, por exemplo, a imagem que eu ia processar. A diferença desse caso aqui é que eu não tenho mais essa parte vermelha. Essa parte vermelha vai acontecer, mas ela permite que outras coisas aconteçam também. Justamente o que você pode ver ali. A parte em azul seria outros processamentos. Poderia ser, inclusive, baixar outras imagens. Então, o que a gente pode ver? A gente pode ver que o processamento em azul só aconteceria depois do processado a primeira imagem. E aqui não. Aqui o processamento azul já ocorre em paralelo enquanto ele está baixando a primeira imagem. Então, se a gente precisasse baixar mais uma imagem. A gente baixava uma imagem, depois baixava outra e assim por diante. No processamento ao assincrônio, não. Eu posso baixar duas simultaneamente e sem interrupção. Quando eu precisar da resposta, ela vai estar lá, sem que traga a interface com o usuário. Então, eu vou mostrar logo a demo aqui para vocês. Tem perto. A gente tem duas grandes novidades aqui no C-Sync, que é essa parte do Async e o Edge. São duas palavras reservadas, que elas já vêm suportadas pelo Visual Studio 2012. Quem ainda utilizou o Visual Studio 2010, pode utilizá-las também. Mas tem que baixar um pluginzinho para o Visual Studio 2010, que é esse cara aqui. Eu fui no Bing ou no Google. Você pesquisa por esse ICDP. Vai ser o primeiro link aí. E valeu. Então, beleza. Ele vai levar você para esse site aí, para o download do centro da Microsoft. Você vai poder baixar o arquivo aí, onde tem 22 megas. Além das DLLs, que ele traz para você, ele traz vários exemplos. Inclusive, um deles eu estou usando aqui. É o do Netflix. Então, você pode comparar as três versões. Download Syncron, Download Assincron. Antigamente, Download Syncron com a versão do C Sharp 5. Eu vou aqui rodar a aplicação, só para vocês verem como é a interface com o usuário. Então, tem uma aplicação bem simples aqui. Onde, simplesmente, eu posso pesquisar por um ano e fazer o cancelamento dessa pesquisa. A grande diferença aqui, nessas aplicações, é que essa aqui vai travar a interface com o usuário. Inclusive, eu não vou poder cancelar. E ela também não vai trazer feedback de quantos filmes estão sendo baixados, à medida que ele for baixando. Então, eu vou pesquisar aqui, por exemplo, o 1950. E vou clicar em Search. Se eu tentar mexer aqui na minha tela, a câmera funciona. Se eu tentar cancelar, também não vai funcionar. E agora eu tenho que esperar ele terminar a busca pelos filmes e trazer tudo de uma vez só. Isso vai funcionar só no Windows 8 ou no Windows 8? Não. Como eu disse, se você quiser se baixar com o Visual Studio 2010, você já pode baixar por aquele link lá, vai funcionar normalmente. Por exemplo, se você tem o framework 1? Não, pode ser com o framework 4. Inclusive, por exemplo, se você for usar para o Windows Phone, também pode usar tranquilamente. A partir do 4. A partir do 4 você já pode usar esse aí. Então, como vocês podem ver aí, ele baixou aqui 198 filmes aí. E, por exemplo, imagine que o filme que eu quisesse fosse esse aqui. Logo na segunda fila aqui, eu não pude clicar em cancelar. Ele já consumiu mais banda aqui da minha internet. E, para quem sabe, hoje a internet no celular é uma parada cara. Então, a gente, por exemplo, eu sou de Fortaleza, estou usando o Vivo aqui. Ele vai ficar cobrando mesmo que eu tenha um plano aqui. Então, esses filmes que ele baixou aqui sobre essa lente seriam inúteis para mim. Eu poderia ter cancelado anteriormente. E aqui eu tenho as duas aplicações assíncronas. Elas são a mesma coisa. Elas vão funcionar da mesma maneira. O que vai mudar é a forma com que eu vou escrevê-las. Então, eu vou pesquisar a mesma coisa aqui. 1950. Eu vou clicar em Search. Clicar em Search, eu posso mover minha aplicação. Se eu quiser cancelar, eu posso cancelar. Eu vou esperar ele baixar pelo menos alguns. Pronto. Cliquei em Cancelar aí e ele foi trazendo feedback. Ah, eu estou baixando 10, 20, 30, 40. Quando eu cliquei em Cancelar, ele já cancelou lá. A outra vai funcionar da mesma maneira. Vou abrir aqui. Esse é a 2010, por exemplo. Cancelei também. Posso mexer pela aqui. E como é que fica esse guin código? Primeiro eu vou aqui abrir a forma síncrona. Pronto. Aquele botão Search, dá para todo mundo ver o código aí que está aí atrás. Beleza. Aquele botão Search lá, ele vai executar aquela função ali. Search, botão, clique. O que ele vai fazer? Ele vai simplesmente passar a responsabilidade para um cara chamado Load Moves, onde ele vai passar como inteiro o que você digitou ali no seu campo de música. Então, vamos ver o que esse Load Moves faz. Bom, código bem simples aqui também. Simplesmente ali na primeira linha eu vou só remover todo mundo que já existe. Vou criar um cancelamento de token source ali, se puder se cancelar. Enquanto ele puder pesquisar filmes, ele vai pesquisando aqui. Aquela Query Moves lá vai ser o cara que vai lá na minha Netflix e vai pegar lá todos os filmes. Só para mostrar aqui como eu estou pegando o Netflix mesmo. Tem aqui o link do serviço ou data da Netflix, que passa os títulos de filmes aí. E eu vou somente substituindo aqui as Query que eu fiz. No caso, só o One. Então, vamos ver o que é que o Query Moves faz. É um método que retorna um array de movies. E ali eu tenho o meu Web Client. Aquela terceira linha já faz o download de string. Na hora que ele executar aquela linha ali, se tiver muitos filmes, o array vai ficar travado até com que aquela linha termine de executar. Para depois ele poder executar a linha dos movies e fazer o parse do XML, que é um grande XML que ele retorna. E aí depois eu retorno os filmes. E o cara faz a exibição aqui do jeito que ele precisar. Do jeito que ele precisar. Os Play Moves aqui. Só faz dar um... É... repassar para um novo objeto. E setar o botão de mouse-down ali. Para no caso o cara clicar e ele vai dar uma informação sobre o filme. Bom, aqui é a mesma versão do código, só que da forma assíncrona, sem C Sharp 5. E a gente vai ver que é um código um pouco mais doloroso e difícil de se entender, porque ele muda o fluxo com que as coisas vão ser escritas, mas não com que vão ser executadas. Então, da mesma maneira, eu tenho um loadmovie async aqui, faço o mesmo parâmetro. E aqui eu já faço um timerzinho, onde eu faço com que, se der um timeout, ele vai exibir lá naquela... Mensaizinha de texto e teve esse timeout. E o que é que esse loadmovie é assim que faz aqui? O código é tão grande aqui, que nem... Uma tela que coube. Deixa eu maximizar aqui. Pronto, agora deu certo. Todo esse código aqui eu estou realizando para poder trazer uma experiência para o usuário melhor. Então, o que é que acontece aqui? Basicamente, eu tenho uma action ali, que eu recebo moves e uma exception, que é aquele cara ali. E ele vai ser encarregado por mostrar a mensagem de cancelamento, caso aconteça. Então, tratar esse erro de cancelamento já foi muito mais doloroso que daquela outra maneira. Que nem existia no caso. E aqui eu já tenho o meu status test. Mostro o feedback de quantos fluxos eu estou baixando. E, por final das contas, ele vai lá fazer o display moves e faz o query moves. Você já vê aqui que ele mudou o procedimento das coisas. Primeiro eu chamo o display, para depois eu chamo o move. E isso é um processo recursivo. E o display moves é a mesma coisa que o outro lá. E como é que funciona o novo query? Aqui. É da mesma maneira, eu tenho o meu web client lá. Formar também o URL. Faço um registro de um cancelamento assíncrono. E já tenho aqui a informação do meu evento. E o primeiro cara que eu faço é programar o completed da minha string. Então, essa seria a última ação que seria executada quando ele fizesse o download da minha string. Eu faço ali para processar os moves. E se tiver algum cancelamento ali, ele vai passar esse resultado para o processador de filmes. Então, o que acontece? Com o código aqui, muito parecido lá. Na verdade, é idêntico com aquele cara que vai fazer o passo do XML. E no final, também, ele já chama o processus moves aqui. No final das contas, ele faz o try-catch ali para poder tratar as exceções. Para fazer o download da string. O que vocês verem aqui é que eu fiz o download string depois de programar o comportamento disso aí. E lá no comportamento do sincrono, não. Esse código aqui está embaixo do download string. O que é que isso ocasiona de problemas? Pode ser que você se esqueça de usar esse download string. E aí você não vai saber por que ele está executando. Simplesmente, porque você esqueceu de colocar o download string assim. E isso com a versão C Sharp 5, a gente já não precisa mais disso. Então, aqui a gente também tem o mesmo código do botão ali. Onde a parte de cancelamento já diminuiu consideravelmente as linhas de código. Também temos lá o load move assim. Vamos ver como esse cara procede. Esse cara aqui eu nem precisei maximizar a tela, mas dá para ver que já tem outros códigos ali. O que é que a gente vê de novo aqui? A gente já vê a palavra reservada e-sync naquele método. E o que é que isso traz de... Tem uma regra. Eu só posso usar e-sync para métodos void ou métodos que retornem task de alguma coisa. Task genérico, task de t. É justamente isso que acontece no query moves, que a gente vai ver embaixo. Então, ele já gerou o cancellation token source para poder fazer o cancelamento. Mais uma vez aqui, eu tenho um código muito parecido com a questão do código síncrono. Onde eu uso o all8 ali, que é esse cara que vai fazer com que aquela linha seja esperada. E no final do retorno desse query moves, ele vai concluir aquele código ali. E isso vai fazer com que esse método não trague toda a sua aplicação. Nesse tipo de processamento, a thread consegue conversar com a tela? Não. Nesse procedimento, a thread também não conversa com a tela. Porque ela usou uma thread secundária. Mas é isso que traz vantagem para você. Você não precisa se preocupar com a thread. Você precisa se preocupar em alterar a thread. Você não precisa criar uma nova thread ou então trabalhar com callbacks. E nem aqui, você vê que é um código com fluxo que segue exatamente a risca daquilo ali. Essa nova feature, ela não tira a responsabilidade do programador de pensar assincronamente. Mas ela tira a responsabilidade dele de ter um código sujo com callbacks. Então, aqui a gente também tem um query moves async. Onde eu tenho um all8 ali. Download string task async. E aqui eu tenho exatamente o mesmo código. Se eu fazer uma comparação entre o síncrono e o assíncrono, a gente vai ver que é muito igual. No momento do all8 aqui, a tela continua solta. Exatamente. Porque no momento do all8, ele já retorna o método. Então, aquele cara que estava sendo... Exatamente. Ele vai pegar aqui... Porque o que acontece debaixo dos planos, Ele pega aquele código que está executando embaixo e joga para o outro cara executar. Então, já existe um return ali no all8. Vou mostrar como é que funciona o código por debaixo dos planos. Então, está aqui, ó. Eu tenho um query moves, eu estou dando um alt-tab aqui entre os dois códigos. E a gente vê que muda simplesmente a questão de aparecer o all8 ali. E agora eu retorno um task de moves. Então, eu tenho um código assíncrono, mas escrito de forma assíncrona. Faz um código, escrito de forma assíncrona, executando de forma assíncrona. O botão cancelo, na verdade, é isso aqui mesmo. O código cancelamento é simplesmente isso aí. Eu pego aquele meu cancellation token source, que eu criei lá em cima, e mando ele cancelar. Automaticamente, ele vai falar, ei, Thread, para de trabalhar aí, porque foi enviado a mensagem para você ser cancelado. E se eu quisesse tratar erros, eu também vou fazer simplesmente fazer um trycat naquele código ali. Eu não precisaria criar uma nova etia só para receber a xerf e tal. Então, eu uso um código bem simples. Então, eu vou mostrar aqui rapidamente. Já estou acabando o meu tempo aqui. Como é que funciona isso aqui por debaixo dos planos. Eu tenho meu código com o download string async, onde eu tenho um all8 ali. E isso aqui é uma forma que eu posso escrever, mas teoricamente é como ficaria por debaixo dos planos. Como eu não usei o all8 lá, ele retornou exatamente a task de um string. E aqui eu posso, como ele retornou até a task de um string, eu tenho acesso a esse método aqui. E eu posso passar o callback dele. Então, a gente voltou a trabalhar com o callbacks, porque no final dos contos é isso que vai acontecer mesmo. A única coisa que o all8 faz é abstrair isso para você. O compilador vai trabalhar de uma forma para que aquele código fique de forma assim. Então, se você usar uma ferramenta de descopilação de código, é exatamente isso aqui que você vai ver lá no seu código. Você fez o download string async e ele remodulou todo o seu código para ficar dessa maneira. Vou só passar o slide aqui para a gente ver que essas partes aqui que estão em detalhe, são as partes que eu escrevi naquele meu código. Então, ele já fez vários processamentos de go-to's, de tratamento de estado, justamente para verificar, para fazer com que a minha thread visual não pare de responder aos processamentos visuais. Então, é isso. Você pode utilizar o C Sharp, já na versão 4, .NET 4, Windows 7, não precisa ser do Windows 8, ou com o Visual Studio 2012, basta que você baixe aquilo e já está disponível o Silverlight, Windows Phone e qualquer outra coisa do DotMod 4.NET 4.NET. Alguém tem dúvidas aí? Questão de performance, tem alguma alteração? É mais performático, porque ele torna o seu programa escalável. Ele já faz um processamento de threads, porque ele usa o TPL. O TPL é justamente para isso, para melhorar a performance do seu cara. Então, se você tiver cores, ele vai usar isso aí de uma forma para deixar mais performático o seu código. Então, a performance, você só tem a ganha. Isso aí. Exatamente. Eu posso ter vários processamentos assíncronos continuando, e se eu falhar, só que ele falha. Aqueles outros caras que estão... Então, por exemplo, eu tenho três webserks, e um deles está aguardando 404. Ele vai ficar tentando baixar lá, enquanto ele vai baixar os outros tranquilamente. Se ele falhar, não vai interferir no problema dos outros. E os outros já conseguirem baixar, por exemplo, os seus servos... E os outros já conseguirem baixar e não debugar menos o mesmo servo, né? Dá mais... Também, também. Fazer debug de thread é uma coisa que é meio complicada. Ainda continua complicado aqui, mas dá para fazer debug sim. É só um adendozinho também. Por exemplo, com alguém que programa em Aspenet MVC. Alguém já usou o Async Controller? O Async Controller é um controlador assíncrono, e para ele funcionar de uma forma bacana, você tem que criar dois métodos da mesma action. Index Async e Index Completed. Usando a Wait não. A Wait você só faz um código e mescla tudo num cara só. Você não precisa se preocupar com mais nada de infraestrutura.